Olá galera, estamos aqui falando da RDR, estamos aqui com o Fiat 500 que não está passando a marcha Nós vamos verificar aqui, mostrar aqui o defeito que nós detectamos Esse carro é um motor, é um motor vivo, automatizado Vamos aqui ver, vou mostrar aqui o robô, aqui está o sensor de seleção da embreagem E aqui está o atuador do sensor, ok? Vamos remover Aí galera, esse é o 500 que não está passando a marcha, tá? Está vendo aí, já removemos o sensor, vamos fazer a substituição E depois que estiver funcionando, nós vamos mostrar para vocês Se gostou do vídeo, depois dá um joinha para a gente aí para ajudar, carro é um Fiat 500 Aí galera, está aí o sensor e o suporte do sensor, tá? Está aqui o sensor, está aqui o sensor de embreagem e o suporte do sensor de embreagem Ele encaixa aqui, ele encaixado e ele desencaixado